Fala galera, beleza? Aqui é o Eric, mano, e sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo, galera Dessa vez trazendo um vídeo, galera, aqui pro canal, mano, que caraca, mano Faz muito tempo que eu não jogo isso aqui, galera Quem aí lembra, galera, da época que eu trazia muito Skywars pro canal? Sim, galera Hoje eu estou aqui trazendo um vídeo especial pra vocês, mano De Skywars aqui no Hypixel, galera, boladão Na qual eu vou jogar muito e vou ver se eu ainda sou bom no Skywars, galera Claro, eu sou bom no Skywars? Não, eu sou ruim? Possivelmente Vou perder todas? Quase certeza que vou perder todas Os caras aqui estão jogando há muito tempo e eu não jogando tempo nenhum? Com certeza, mas tem um cara aqui que eu estou começando a achar que esse cara está com hack? Estou, mas eu vou falar alguma coisa? Com certeza eu vou, eu vou parar de gravar Mas é nóis, galera, então, bora para o vídeo boladão Não esquece de deixar o like e me seguir nas minhas redes sociais Me segue lá no Instagram, galera, que, mano, por lá a gente consegue conversar demais, beleza? É nóis, bora para o vídeo Bora, galera, boladão aqui, mano Deixa eu escolher meu kit aqui que faz, mano Eu nem sei que kit que eu tenho aqui mais, mano Sei lá Eu nem sei jogar esse negócio aqui mais, mano Nem sei o que eu tenho que fazer primeiro aqui, ó Já sou meio atrasado aqui, ó Com certeza já vão vir aqui na minha... Já vão vir aqui na minha... Não vem Achei que ia ter gente aqui já, mano Aqui, ó, baú, baú, baú Um, dois aqui, ó, mano Já me equipei aqui, estou boladão Mano, meu Deus do céu, meu Deus do céu Calma, calma Que eu estou... Galera Todo mundo sabe que meu botão do mouse Aqui ele está com problema, galera Então eu tenho que ir com calma aqui Vamos dar uma analisada aqui como é que está Mas já sei Eu vou ficar no shift aqui Eu vou esperar essa galera ir para o meio Eu já vou tacar ali, ó Nem vi, nem vi, nem vi nada Não vi nada, galera Ó, já foi para o meio aqui, ó Caiu Caiu, é nóis Tchau Uhul Vai se... Ué, mas eu não tenho bloco Como é que eu vou para lá? Ô, cadê meus blocos, mano? Qual fita? Não tenho bloco? Ah, pô, como é que eu não tenho bloco? Sacanagem é essa, brother Nossa, eu estou muito lento Meu Deus do céu Se eu já não sabia jogar antes Imagina agora Caraca, mano Galera, um dia eu vou mostrar Meu Deus Olha lá o cara vindo Sai daqui Você sai Nossa Que... É por isso que eu parei de jogar Skywars É por isso O cara, o cara Galera, esse cara aqui Eu acho Eu acho não Eu tenho quase certeza Que esse cara aqui está como? Está com hack O que eu vou falar? Galera, mano Já entramos em outra aqui Olha lá Eu já comecei a ficar irritado, mano Eu estou realmente relembrando Quando eu tinha... Galera, vocês não tem noção Quando eu trazia Skywars diário, mano Cara, eu me irritava demais Na moral, mano Quem gravava comigo na época Mano, pode confirmar, velho Era um sacrifício conseguir 3, 4 partidas boas, galera Sério Agora já Skywars não está mais tão em alto como estava na época Nossa, eu realmente me sinto velho Meu Deus do céu Galera, hoje vai sair um vídeo no canal Hoje não Amanhã vai sair um vídeo no canal muito, muito da hora Não, eu errei Eu errei, meu Deus Eu e nada é a mesma coisa, né Olha o caraca, mano O cara é ninja, velho Mano, eu sou uma... Nossa, eu quase caí Eu muito quase caí agora Eu não quase caí pouco Eu quase caí, tipo, muito Já subi aqui, mano Olha lá Já ia travar Eu já ia me ferrar muito Ah, meu Deus Uhul E eu vou... Olha o cara aqui Olha o cara aqui, mano O que é isso? Colocaram água Não Não O que é isso? O que é isso? O que é... Hum Mano Agora eu realmente estou relembrando aquela época Tempos sombrios nesse Minecraft, galera Olha eu que sou muito ruim mesmo Saudade da época que eu era bom no PVP Saudade Bora, galera Bora, mano E agora eu peguei um kit muito, muito bolado Mas agora eu peguei um kit, tipo, boladérrimo, galera Agora eu peguei um kit apelado Olha lá Já errei o negócio Meu Deus do céu Eu estou uma lesma para jogar isso aqui Isso aqui não pode ser jogado devagar Tem que jogar rápido, mano Eu estou literalmente uma lesma Aqui, ó Já joguei aqui Já vou subir aqui Para onde que eu meio? Vai! Por que que eu não consigo... Fui Fui muito Espero que... Ah, não Eu não posso mexer Eu não posso mexer Galera, para Vai Se mexe Ah Agora eu posso mexer Esse cara roubou tudo Esse cara roubou tudo Os itens, galera E aí, irmão E aí, irmão Por que que eu fui me meter naquela trepa? Não tinha nada que me meter lá Não estava acontecendo absolutamente nada Mas o idiota que tem que... Ah, se meter onde eu não é chamado Meu Deus, galera Eu sou uma decepção no PVP Eu sou uma decepção no PVP, cara Meu Deus do céu, cara Como eu sou ruim, cara Meu... Mano, mas eu não sou ruim Tipo, pouco Eu sou ruim, tipo, muito Tá ligado? Eu consigo ser, tipo Muito ruim Eu consigo ser ruim com vontade, mano Meu Deus do céu, velho O que tá acontecendo com a minha pessoa? O cara já tá lá no meio E o outro já tá indo lá pra cima Ele morreu Eu vou lá pra cima Vai Sobe, sobe, sobe Sobe Obrigado Ah, meu pai É... Aqui Maçãzona dourada Eu tô com coisa... Não Ali, ali tem um cara, galera Eu vou deixar aquele cara ali E muito bolado Achando que ele é o... 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 Eu não consigo... Eu só queria ganhar uma partida Oh, mano Eu só queria ganhar uma partida Não é tão difícil não, mano Olha lá, vai acertar o cara Olha lá, ganhou Olha lá, já era o cara Não, o cara tá... Olha lá, mano Eu só queria ganhar uma partida Meu Deus, o que tá acontecendo comigo, galera? Eu tô ficando velho, eu acho, mano Ah Aqui Já peguei espada, pelo menos Espada Olha lá, já demorei Essa minha demora aqui Já pode custar meu... Mano, meu... Meu PVP Fica meio escondido aqui Ó, não veio peitoral Já me ferrei num tanto Que vocês não estão ligados Olha, o cara tá muito equipado, mano Acabei de gastar uma poção à toa Não tenho nada pra atacar na pessoa Barulho Não deu certo Olha lá, o cara tá ali, mano Eu tô só aqui Mano, tá de sacanagem Irmão Venha 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 Ah, que engraçadão você, hein Opa Cadê? Não, não Não Volte aqui Ah, moleque Sou o menino Peitoral Peitoral Não 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 Velho Ficou quase nem ferrando Quanto que tava a pessoa, mano Nossa, velho Ficou com quase nada Nada de vida, mano Que raiva, mano Que raiva Então, galera Essas foram as partidas mais ou menos legais Sim, galera Essas foram as mais ou menos legais Porque realmente eu estou um noob no PVP, galera Mas se vocês querem que eu volte a jogar Skyward Traga um pouco mais de PVP aqui pra vocês no canal, galera Não esquece de deixar o like, beleza E, galera, amanhã a gente vai ter um vídeo muito legal Às 8 horas da noite aqui no canal Então eu conto com o apoio de todos vocês E a presença de geral, beleza Então é isso, galera Tamo junto Sempre Muito obrigado A gente se vê no próximo vídeo Não esquece de me seguir lá no Instagram, galera Underline Eric Lopes Com duas letras Ono Lopes, galera E é nóis Manda o canal pro amigo seu E tamo junto É isso Valeu Falou Uh Fui